Papo reto aqui com você que é consultor, que é coach, que é profissional autônomo sobre mídias digitais, sobre social mídia. Cara, entenda uma coisa, social mídia não é de graça, não existe fazer social mídia de graça. Você não consegue operar uma campanha apenas postando toda semana ou postando todo dia. E isso é importante também, mas como qualquer veículo de publicidade, você precisa pagar se você quiser ter alcance. E aqui uma pergunta bem simples, você como consultor empresarial, você entrega os seus serviços de graça? Vamos pensar aqui num veículo de publicidade como, por exemplo, o rádio. O rádio entrega a tua publicidade de graça ou a televisão entrega a tua publicidade de graça? Cara, social mídia é a mesma coisa. Facebook, Instagram ou YouTube, você não vai conseguir distribuir o seu conteúdo, aquilo que você quer oferecer, a sua própria oferta, você não vai conseguir distribuir isso para um grande público sem pagar. É simples assim. Ainda mais que Facebook e Instagram são hoje consideradas mídias muito mais efetivas do que o próprio rádio. O rádio, além de ter um alcance geográfico muito menor, aliás, imensamente menor, você não consegue saber o nível de resposta do público. Você não consegue saber quem te ouviu, quem realmente recebeu a tua mensagem. É difícil você conseguir fazer com que alguém te escute no rádio, porque primeiro o seguinte, os hábitos mudaram. As pessoas hoje não querem ficar ouvindo comerciais no rádio. O cara sai para dirigir no carro dele, ele bota lá o pendrive dele ou o bluetooth, usa o bluetooth lá do próprio celular para ouvir a playlist com as músicas que ele quer ouvir. E eu faço isso, meus amigos fazem isso, todo mundo que eu conheço faz isso. Você ainda consegue ter audiência no rádio em programas de notícias, mas não é comum, como já foi no passado, que as pessoas ligassem o rádio imediatamente assim que entrassem no carro. Hoje é muito mais comum que as pessoas coloquem lá sua playlist para tocar. Então, o Facebook e o Instagram e todas as mídias sociais costumam ser muito mais efetivas, porque você dispara um anúncio para um público que está focado ali na tela do celular ou do computador, consumindo um conteúdo que tenha a ver com aquilo que você está oferecendo. Quando você usa o algoritmo do Facebook, quando você faz uma segmentação do seu anúncio, você dispara especificamente para as pessoas que têm maior probabilidade de interagir com o teu conteúdo, por um preço muito mais barato. Além do mais, se você usa, por exemplo, páginas de inscrição para conteúdos gratuitos, você consegue receber dessas pessoas o nome, telefone, o e-mail, e você pode se comunicar novamente com essas pessoas através de outros meios, de outras ferramentas. Você pode usar o e-mail marketing, você pode fazer o remarketing do próprio Facebook para aparecer para as pessoas que visitaram a tua página. Então, tudo isso não tem como ser de graça. Da mesma forma como você, como consultor, não entrega o seu conhecimento de graça, os seus serviços de graça, Facebook e Instagram não vão entregar de graça o serviço deles. Isso é um serviço. O Facebook é uma grande isca digital que cadastrou o planeta inteiro praticamente, está em praticamente todos os países, com exceção de alguns, porque tem restrições políticas, mas o Facebook hoje você alcança qualquer país capitalista, qualquer país com potencial para consumir os seus produtos ou serviços, se não houver a barreira de linguagem. Então, você não tem como ter essa mentalidade de ficar postando todo dia, confiando que apenas no orgânico você vai crescer o seu perfil, que você vai ter um grande alcance, que você vai se tornar uma celebridade. Isso é muito difícil. Hoje, para quem tem negócios na internet, o caminho mais assertivo é ter uma estrutura, uma estrutura de vendas mesmo, com anúncios rodando no piloto automático 24 horas por dia. E eu vejo aí muitos consultores querendo crescer, caras que têm uma grande capacidade técnica, que têm muito conhecimento, mas que não conseguem resultados porque, na verdade, não estão aparecendo para o público certo. O cara fica dependendo só de indicação, fica dependendo só de quem já conhece ele, de um cliente indicar para outro. Isso é importante também, isso dá muito resultado também. Mas se você quer ter realmente um grande alcance, se você quer trabalhar com lista de espera, você precisa estar aparecendo o tempo inteiro para o teu melhor público. E em grande quantidade, público massivo. É assim que você consegue fazer uma boa oferta e é assim que você consegue atrair as pessoas que têm maior perfil de compra para o teu negócio. Então, tira da cabeça essa história de que postar no Facebook, postar no Instagram vai te trazer grandes resultados. Isso você tem que fazer obrigatoriamente. Mas se você quer alcançar um grande público, você precisa investir. Investir em publicidade, que é uma publicidade, inclusive, muito mais barata do que um outdoor, do que um... Não vou nem falar na televisão. Hoje mesmo eu saí aqui, fui para uma reunião, entrei no elevador de um grande shopping aqui em Fortaleza e eu vi que estavam só os fios ali no elevador de onde antes havia um elemídia, que eram aquelas televisõezinhas que ficavam passando anúncios, aquilo nem existe mais, arrancaram de lá. Estavam só os cabos pendurados. Então, esse tipo de mídia, além de ser cara, ela não é uma via de mão dupla. Você só dispara a sua mensagem, você não sabe quem recebeu e como essa pessoa recebeu. Nas mídias sociais, você dispara um anúncio, você dispara uma mensagem, você tem a resposta do público. E exatamente você sabe qual foi o público que melhor interagiu com o teu conteúdo, com a tua oferta, havendo assim a possibilidade de você fazer ofertas melhores, mais assertivas, de você interagir com esse público até que ele ganhe confiança suficiente para comprar de você. Então, essencialmente é isso. Tire da cabeça, abandone essa ideia de que mídia social é de graça, porque não é. Facebook, Instagram distribuem hoje para menos de 5% da tua audiência. e o preço, eu já notei nos meus anúncios, o preço já está aumentando. O Facebook não cobra hoje para distribuir o teu anúncio da mesma forma que cobrava, ou pelo menos o mesmo preço que era, há 2, 3 anos atrás. E é natural, é uma mídia muito mais assertiva, muito mais efetiva. Você encontra o seu público com mira de raio laser. Não tem nem sentido ser mais barato do que o rádio ou do que a televisão. tem o mesmo alcance e você consegue ainda interagir com o público, tendo a resposta do público ali instantâneo, guardando esse público para você interagir depois. Por isso, se você quer ter realmente alcance, entenda, você precisa fazer publicidade, dominar o jogo da segmentação de anúncios, você precisa dominar o jogo de como construir um funil de vendas, de como atrair clientes 24 horas por dia para o seu negócio. Tudo isso no piloto automático, por um custo muito baixo. Então, quando você pensar em dar escala ao seu negócio de consultoria, a primeira coisa que você tem que ter em mente, e eu repito mais uma vez, mídia social não é de graça. Grande abraço e até a próxima.